Vila Ganesha, moda feminina de bom gosto com certeza é aqui e acaba de chegar muitas novidades na loja, roupas para todos os gostos e estilos e ao meu lado eu tenho a Angelita que é consultora de moda aqui da loja que entende de tudo para deixar você ainda mais linda, dando aquelas dicas bacanas quando você vir comprar aqui, é super bacana, muitas novidades né gente Tem muitas novidades aqui na loja, a gente está recheada de peças lindíssimas, a coleção está maravilhosa, muitas estampas, estampas étnicas, shorts de linho, bolsas, a gente também tem muita opção e eu quero convidar todos para conhecer a nossa coleção, saber que pode contar comigo para ajudar você a montar o seu look Com certeza, agora me conta Angelita, Animal Print vem com tudo? Sim, Animal Print, ele nunca sai de estação nenhuma, ele é um clássico da moda né, eu amo e assim ó, toda mulher com certeza tem um Animal Print no seu closet Com certeza, gente, o bom daqui da Vila Ganesha é que tem mesmo para todos os gostos, para todos os tamanhos, para você que gosta de um shortinho curto, tem Para você que gosta de uma saia longa, um material mais, um tecido mais clássico, um outro formato, tem, tem para todos os gostos mesmo né Angelita? Tem sim, a loja tem de todos os gostos, todos os tamanhos de vestidos, eu trabalho também com a linha mais mulher, uma linha mais senhora, tem camisas com manguinhas, vestidos mais compridos, saias, principalmente as saias agora marcando presença Que é o linho de verão, estou com shortinho de linho de verão também, a coleção está bem completa assim, tem para todos os gostos, desde da malha a um corte de alfaiataria Tenho também a pré-requisito marcando presença aqui na loja, que é tudo de bom na parte de alfaiataria, que são as calças pantalonas né, em crepe e tecidos leves Isso que é bacana gente, aqui na Vila Ganesha tem roupas para todos os estilos, todos mesmo, desde modinha até ali o mais clássico Para você que gosta mesmo de se vestir com elegância, tem que vir para a Vila Ganesha e como a Angelita falou, tem muitos acessórios também para você estar complementando o seu look Tem bolsas, cintos, tem aí os acessórios, os adornos de pescoço, correntes, brincos, tem de tudo, essa loja é completa para você e fica perto de você Passa o endereço para a gente Angelita Então meninas, venham para a galeria 9 de março na sala 29, Vila Ganesha Não tem erro, fica pertinho de você aqui no centro, vem logo, Vila Ganesha, moda feminina de bom gosto é aqui Vem correndo que tem muitas novidades We aim to do, our name is our virtue, but I won't